Música Sou o Vika, Datamento Sou Vika Cara, finalmente chegou o boneco do Ultraman Na verdade é a estátua E eu vou agora abrir Essa linda imagem Vamos ver como que é Obrigado Dudu, valeu hein cara Dudu Mandou Essa figura depois que eu fiz um vídeo Pra ele Vamos devagarinho Olha a cabeça do Ultraman Se liga Perfeito né, Ultraman O primeiro Ultraman Eu estou tão Feliz Ele está com essa figura Que demorou aqui Fiz um vídeo pra ele no início do ano E aí ele falou assim ó Eu vou te dar um presente Eu falei Pô, você vai me dar um presente? Como assim cara? É Eu tenho um boneco do Ultraman E eu vou te dar E eu falei Cara Incrível Valeu mesmo Muito obrigado É uma arte feita com É Um vidro né Fibra de vidro No caso Mas esse aqui parece que é vidro mesmo Olha só O corpo dele Detalhe da frente Pintura Detalhe de trás ó Da roupa do Ultraman Agora vamos tentar aqui Tirar essa parte de baixo né Olha tem uma base preta aqui Eu vou deixar o contato dele Que nem eu fiz em um outro vídeo Na descrição do vídeo né Na parte de baixo do vídeo também No rodapé do vídeo Pra vocês Quem quiser fazer Cilindro Trabalho com Com o Eduardo Ah Nossa Demorou hein Demorou mesmo Mas ó Seja bem vindo Ultraman A Taverna do Solvica Olha isso cara Cada detalhe Vira pra cá Vira pra lá E ó Uma conquista Da Taverna do Solvica Se liga aí Incrível Valeu mesmo Do Cê não like a prova Vira beber na Taverna Titio Solvica Porque A família aqui Ultra Acontece